E o Videira News de hoje começa com imagens de mais uma ordenação pastoral. Desta vez foram levantados os irmãos Diego Araújo e Rodrigo Almeida. Estes são os novos pastores da Videira Casa Verde. Com essas ordenações, agora a Igreja da Grande São Paulo ficou com 224 pastores e obreiros no Ministério, além dos pastores Wilson e Zanilda e os pastores da Vinha. E na próxima terça-feira, dia 2 de fevereiro, começam os cursos do Trilho do Vencedor, Ceifeiros, Maturidade no Espírito e CTL. Olá irmãos, Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é só a verdade que liberta, é o conhecimento da verdade. E você sabe que nós como Igreja nos pautamos pelo ensino da Palavra de Deus. Por isso nós temos o Trilho do Vencedor. Você que recentemente se batizou ou você que chegou agora na Igreja, venha para os Ceifeiros. Você que quer ter uma imersão na nossa visão, venha para o curso de Maturidade no Espírito. E você que quer ser treinado para o seu ministério, tanto aqui dentro da Igreja, quanto aonde Deus tem te enviado, venha para o curso de treinamento de líderes. Tenho certeza que sua vida vai ser marcada, mudada, transformada, nesses dias que Deus separou para você. Procure ainda hoje o seu pastor aí na sua igreja local e faça a sua matrícula. A única coisa que permanece é a Palavra de Deus. Deus não precisa de nenhum cenário para liberar o favor dele. Deus criou tudo através do nada. Essa Palavra é fundamental para o seu coração, porque 2021 vai ser um ano imparável. Deus não precisa de nada. A terra era sem forma e vazia. Simplesmente Deus disse a gente. E no dia 6 de fevereiro, sábado, acontece a primeira capacitação dos radicais kids, com o tema A Criança Faz Parte da Família de Deus. Os alvos deste evento são apresentar o material que nós vamos utilizar nas células e nos cultos, despertar a equipe a uma só visão e liberar a unção para este novo ano. E já no próximo fim de semana, começa o nosso primeiro jejum de 40 horas do ano. Começa na sexta, dia 29, e vai até domingo, dia 31 de janeiro. Prepare-se! Eu e você temos uma palavra, estamos entrando um ano em cima de uma palavra de Deus. Não me importa o que eles falam, não me importa o que Deus diz. O vento contrário faz parte. Não confie no mundo, não confie na sua empresa, não confie no seu emprego, não confie nas suas qualificações naturais. Isso é mundo, não confie nisso, porque isso é contrário. Nós andamos debaixo do poder de Deus. Nós andamos em cima de uma palavra de Deus. O alvo do vento contrário é destruir sua vida. Mas o alvo de Deus, ao permitir você enfrentar o vento contrário, é edificar a sua vida. É te dar novas experiências. A questão é, você vai ficar com qual visão? Eu e você devemos dar uma resposta certa. Mas se eu e você dermos uma resposta errada, as mãos do Senhor estão estendidas ainda assim, para você e para mim. É ano de vitória. Terão ventos contrários? Sim. Então vamos vencer todos em nome de Jesus. E vamos sair fortalecidos em nome de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o Senhor está vendo tudo que está acontecendo e Ele vem a nosso favor. Ele está trabalhando ao nosso favor. Nós estamos debaixo do favor de Deus, do poder de Deus, da graça do Senhor, de uma palavra de Deus. E quem crê nisso, diga amém. Assim será a sua vida. E quem crê nisso, diga amém.